Vou vencer o passado Produzida por Rose Ocampo de sucessos como A Feia Mais Bela e Cúmplice de um Resgate a novela Vencer o Passado faz parte de uma trilogia de novelas com a mesma roupagem do mesmo jeitinho e inclusive alguma repetição aqui ou ali de elenco nessa trama o foco é na personagem Renata vivida pela nossa Angelique Boyer que será vítima de um linchamento virtual, aquele famoso cancelamento muito comum nos dias de hoje quando questionada sobre essa escolha da temática, do enredo a Rose disse que ela queria se aproximar cada vez mais da atualidade histórias da realidade atual porém sem perder o encanto que a gente conhece e ama do romance que caracteriza as produções dela fada sensata né gente? E você? Quais temas gostaria de ver nas novelas mexicanas? Conta pra gente aqui nos comentários